O deputado do Banco da Fretilin, Joaquim dos Santos, já está a declaração política, e a plenária do Parlamento Nacional Terça, já está a comunicação da imprensa, a bancada da oposição CNRT, já está a acusação do deputado do Fretilin, o secretário-geral Maria Alcatir, sim, suborno, e a companhia ConocoPhillips. O deputado do Fretilin, já está a acusação do base do documento da companhia Oceanic Exploration Petro Timor, Lori Batribunal, já está a companhia ConocoPhillips, Rodifo Suborno, e a ex-primeiro-ministro Maria Alcatir, a mutu-tocon Rua Ponto Limané, totalmente falsa. Petro Timor, já está a companhia ConocoPhillips, Timor se designou a autoridade para termina no seu luto. A companhia Oceanic Exploration Petro Timor já está a companhia Oceanic Exploration Petro Timor, já está a tribunal Supremo Australien, já está em 2001. e a lora ontou-lou, fulão fevereiro, tinam-ri-hum-rua-tou-lou, Tribunal Supremo Australien rezeita-tia queixa-net, tamba-la-i-ha evidências. Tamba Tribunal Supremo Australien rezeita-tia queixa-net, ma-ca-i-ha tinam-ri-hum-rua-hat, Oceanic Exploration Petro Timor, lori-fali-queixa-net-ba-has-soro-companhia ConocoPhillips, T.S.C.D.A., Timor-C Designated Authority, pertamina no C.S.L.U.C. ba-tribunal distrital ea Texas, Estados Unidos, América, e a tinam-ri-hum-rua-lima. Juiz Sullivan, que se tribunal distrital de Colômbia e Estados Unidos, rezeita-tia Oceanic Petro Timor na queixa-net-ba-has-inicial. Nune-i-ha, lorong-ida fulang-mar-sutinam-ri-hum-rua-lima, ha-sa-i-tia e-sira-nia-de alega-são-balu, no hatama-fali, queixa-fone-ida-soro-nafat-i-conoco-filips, timor-si-de-gne-e-ta-autoriti, no sira-se-lutang. Enquanto o chefe bancada CNRT, Duarte Nunes, defende Katak, acusação companhia internacional, la-os-rasoro-cidadão Baibain, me be ex-primeiro-ministro, tambane precisa explicação rumo a público. La-os-timoruan é simples. Primeiro-ministro, me é uma companhia internacional, me acusa, primeiro-ministro Timor, reta-n-suborno-ru-si, me beka-tukar-mina, tambane-ma-ka-mi-har-e, tambah-saido-ma-tenk furu, to 50-anus ba-australia. Atu-ra-i-ta-ne-aminane, tevelerguoolia. Fronteira ne, to 50-anus. Obtira-me-ha-mi-hua-li,''y-he', ha-wa-noi-ha-lhe-karpé, amait-llo-ftrona. Mas a situação ainda não é que o Loury Ami ralou a minha declaração, estamos acusando a ir à contestação. Ela explica para o povo, estamos saindo de uma acusação. Primeiro-ministro. Antes de ir ao Loury Ami ralou, o Loury Ami ralou a minha declaração. O Loury Ami ralou, o Loury Ami ralou, o Loury Ami ralou. Primeiro-ministro Marie Alcáterri, Celestina Teles e Lugayu, GMN. Primeiro-ministro Marie Alcáterri, Celestina Teles e Loury Ami ralou, o Loury Ami ralou.